Música Foi na sala da presidência do Tribunal de Justiça que os desembargadores, juízes, representantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, além de familiares, realizaram cerimônia íntima de despedida do desembargador Maurílio Almeida de Abril. A aposentadoria veio depois de quase 40 anos dedicados à magistratura capixaba. Música O desembargador chegou ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo em fevereiro de 1994, após ser promovido por antiguidade. Durante os 19 anos que compôs a corte capixaba, exerceu a função de corregedor e presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Atuou também como corregedor-geral da Justiça, tempo suficiente para conquistar amigos e admiradores. O abogador Maurílio vai fazer muita falta para nós, né? Ele, aliado às virtudes que ornamentam o seu caráter de notável magistrado, é também o chefe de família exemplar. Ele, apaixonado pela sua ADC, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelos seus netos, deixa no Tribunal de Justiça muita saudade, conseguiu ao longo da sua vida cultivar uma legião de amigos e vai nos fazer muita falta. O discurso carregado de emoção registrou os anos trabalhados com dedicação e afinco. Para o desembargador, as decisões devem ser, antes de tudo, justas e depois razoavelmente jurídicas. A filha Marília, que segue os passos do pai exercendo a magistratura, lembra dos seus ensinamentos. Para mim, é igual estar na minha casa. Eu vou no meu gabinete, é a mesma coisa que estar na minha casa, é meu lugar, é meu descanso. Ali é tudo na minha vida, aquela vara ali é tudo na minha vida. Durante anos no colegiado, o desembargador Maurílio disse que as divergências existem, mas estão restritas ao campo das ideias. O decano da corte lembrou que sua cadeira é ao lado da do desembargador e que por muito tempo aprendeu com seus votos. O decano da corte lembrou que sua cadeira é ao lado da do desembargador. E a corte lembrou que sua cadeira é ao lado da do desembargador. Então, cada vez em dia, isso vai me dar uma paixão. E eu tenho uma paixão importante e oportunidade. A aposentadoria chegou alguns meses antes de completar 70 anos de idade, tempo suficiente para dizer que valeu a pena. Acho que valeu a pena, porque foi o exercício de uma atividade com vocação. E, além do mais, acho que nós não podemos passar pelo exercício da vida, concluindo essa trajetória, sem que tenhamos a oportunidade de servir. E aqui eu termino com os dizeres que tem no evangelho, né? Compati o combate, terminei a corrida e guardei a fé. E a única coisa que não acaba é a fé em Deus. Não sei se, não é só controle estar encontrar algum? E aí Não sei se, não sei se, não sei se, não sei se, não sei se? E aí